Um piloto que hoje completa 65 anos de vida e está a fazer o seu último voo, o Comandante Anif, que está aqui há 41 anos a voar para as Dias Aéreas de Moçapique. É uma honra estar a fazer este voo. Nunca mais vou me esquecer das conversas, dos conselhos. Desejo ao Comandante Anif muitas felicidades, mais muitos anos de vida. Hoje completo 65 anos de idade. E daqui para frente tenha muita paz, muito descanso, porque realmente ele merece. E nós não podíamos fazer a melhor homenagem, senão neste meio, o meio em que ele serviu-nos, que é o meio de fazer os voos. Penso aos passageiros, uma salva de palmas especial ao Comandante Anif, que nos 41 anos de serviço para as Dias Aéreas de Moçapique. Muito obrigado. A continuação de um bom voo. Eu deixo mensagem para os colegas que eu deixo aqui. Por favor, continuem a manter o nome da LAM, bem acima. E vão ter esperança no futuro. E peço mesmo aos passageiros para continuarem a viajar no transporte da LAM. E que confiem nos pilotos de Moçambique. Há segurança acima de tudo. Há segurança acima de tudo. Há segurança acima de tudo. Obrigado por tudo. pela segurança, por o carinho que teve com os passageiros e por toda a segurança que transmitiu a história da aviação em Moçambique. Muito obrigado.